Vou mostrar, nessas imagens, gente, estão dirigindo viaturas até uma ambulância. As imagens mostram carros em movimento e um canteiro de obras. Os carros são manobrados, são carros oficiais, olha lá, dentro da área de segurança de um presídio. Quem está dirigindo? Os presos. Os próprios detentos estão manobrando e dirigindo carros dentro da unidade prisional. Veja isso, são os presos manobrando os carros. Assista comigo a reportagem, o Lombardi comenta. A imagem mostra claramente o homem com o uniforme da CEAP dirigindo o carro do sistema prisional. Ele dá ré e logo depois continua a manobra. O segundo vídeo mostra um outro suposto preso dirigindo a ambulância da Secretaria de Estado de Defesa Social. O que nós acreditamos é que o preso não tem que ter acesso a nenhum mecanismo e nenhuma informação que vai colocar em risco a segurança da unidade prisional e nem a segurança dos agentes. O presidente da MASP, Associação Mineira dos Agentes e Servidores Prisionais, diz que o fato aconteceu na oficina do Centro de Remanejamento. Ele expõe, na opinião dele, o que seria o primeiro problema. As viaturas do sistema prisional são precárias e não há uma oficina especializada para fazer a manutenção. Seriam os próprios presos que estariam fazendo trabalho de mecânico e limpeza dos carros. O preso trabalha numa oficina para a gente trazer grande risco. A gente corre o risco de uma sabotagem. A gente não sabe se essa pessoa é habilitada para mexer num veículo, num possível acidente. Repare que enquanto alguns dirigem, outros trabalham fazendo serviços de pedreiro. Para o representante da categoria, os presos devem trabalhar, mas não na responsabilidade dos veículos. A CEAP informou que não há nenhuma irregularidade nos vídeos. Esclareceu que o sistema prisional pode selecionar presos para trabalharem. A seleção é feita por uma equipe multidisciplinar, de servidores na área de segurança, psicossocial, administrativa, jurídica e diretores. Nesse caso, o preso pode mandobrar os carros dentro da unidade e sempre acompanhados por um agente de segurança. Este documento mostra que o agente penitenciário que teria feito as imagens foi transferido de juiz de fora para a Ponte Nova. Tem que corrigir aquilo que está errado na unidade e não punir o servidor, tentando calar o servidor dessa forma tão covarde igual foi feito. O assunto é polêmico, porque eu tenho um pensamento e o Lombardi tem outro. Vem cá, Lombardi, cola aqui. Vem cá. O Lombardi acha que é normal, ele não vê problema do preso estar manobrando o carro ali. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Agora, qual é a queixa aqui? Mas, Lombardi, peraí, ele está dirigindo um carro. Mas está dentro de uma unidade prisional. Aí o agente penitenciário tem que ficar observando, porque ele está lá de segurança, lá para observar o preso. Mas se ele está na bronca com os policiais, com os agentes penitenciários, e se tem uma sabotagem? E se ele tem acesso ao carro e ele atropela alguém? E se ele tenta fugir com o carro? Você não pode municiar. Vai trabalhar com a inchada. Ele não está na rua, ele está dentro de uma unidade prisional e tem que trabalhar mesmo. Tem que trabalhar. Eu acho que tem que trabalhar, mas não com o carro. No Brasil, nós temos uns presídios imundos, sujos, e tem 3, 4 mil presos lá não fazendo nada o dia inteiro. Tem que botar essa agente para trabalhar, está correto isso. Ela está para trabalhar e tem uma agente para fiscalizar, simplesmente isso. Eu acho que tem que trabalhar, mas não com o carro, não com a ambulância, não com a viatura da polícia. Bandido, o cara está preso, não tem que ficar dirigindo o carro da polícia, não. Não está na rua, está dentro do presídio. Não, mas lá dentro mesmo. O preso não tem que sentar onde o policial senta. Ah, é? Não tem. Ah, para com isso. Imagina. O cara está preso e está dirigindo o carro da polícia. E aí, se não tem funcionário suficiente. Tem que trabalhar, mas de outra coisa. Do quê? Tem que oferecer um serviço penitenciário decente, porque as pessoas precisam ser recuperadas. Ok. Mas ele não tem que trabalhar dirigindo o carro, fica ali numa boa, tem que trabalhar com outra coisa. Não pode. Corre, ele coloca em risco outras pessoas, outros policiais, outros agentes. Opinião, não tem problema. Tudo bem, mas só para arrematar. Esse pessoal que está trabalhando, ele está trabalhando dentro, interno. Eu sei. Não está na rua. Eu sei. Então tem que trabalhar mesmo, tem que limpar carro, tem que consertar. Ah, você é mecânico? Está cumprindo quanto? Quinze anos? Vai lá e trabalha. Arruma o carro. Três dias trabalhado, abatiu na pena. E outra, eu quero dizer aqui, eu acho que o bandido não tem que dirigir o carro da polícia. Porque o carro da polícia é um veículo de segurança. Não tem que dar esse gostinho para esse cara que muitas vezes matou policial, matou gente de bem e agora está lá dirigindo, manobrando o carro da polícia. Não pode. Não tem problema, ele é motorista. Não pode, não pode. Carro da polícia é carro da polícia. O que tem que fazer nesse país aqui é fazer o preso trabalhar e pagar o que ele gasta no presídio. Vamos lá. Tem que fazer isso. Reportagem.